Você sabia que é possível antecipar o valor de até 10 parcelas do saque aniversário do FGTS? É isso mesmo! Essa é a oportunidade perfeita para você quitar suas dívidas, cuidar da sua saúde e realizar aquele sonho de consumo ou finalizar um projeto importante na sua vida. Tudo isso a um custo baixíssimo com a garantia do FGTS e com as menores taxas do mercado. E tem mais! Você não precisa nem se preocupar com as parcelas todo mês. Olha que facilidade! Basta solicitar o seu e o desconto é feito diretamente do seu saldo do FGTS. Para solicitar é muito fácil. É só clicar no link da descrição desse vídeo e preencher com seus dados. O mais importante deles... O mais importante não. O mais diferente, vamos dizer assim, e eu quero falar com vocês aqui, é sobre o Vale Gás. O Vale Gás, que também tem um apelido. Ganhou um apelido de bônus natalino, auxílio natalino. Por que ele ganhou esse nome? Por que ele ganhou esse apelido? Porque ele cai bimestralmente e ele foi feito planejado de uma forma que ele pudesse cair sempre em dezembro. O Auxílio Gás dos Brasileiros, que é um programa de auxílio à compra do gás de cozinha destinado a famílias de baixa renda. Familiares com mulheres vítimas de violência doméstica, com medidas protetivas de urgência. Famílias com um número maior de pessoas também têm preferência para receber o Vale Gás. Famílias com uma renda menor, apesar de que a renda solicitada é que seja de até meio salário mínimo por habitante, por morador da casa. Mas como o Auxílio Gás ou o Vale Gás é um auxílio que tem um número menor de beneficiários, o governo sempre vai priorizar as mulheres vítimas de violência doméstica, que estão medidas protetivas, para priorizar as famílias. Quanto menor a renda, mais chances. Ou quanto maior o número de pessoas dividindo ali o mesmo teto, mais chances. E para participar do Auxílio Gás ou do Vale Gás, a pessoa precisa primeiro estar ali com o seu cadastro único em dia, no seu CAD único atualizado nos últimos 24 meses. As famílias precisam ter também um menor de idade, uma criança. Tem uma certa prioridade dentro do recebimento também. Então, há famílias com menor renda, famílias com mais pessoas dentro de casa, famílias que recebem o Auxílio Brasil e famílias também que recebem o BPC, estão autorizadas a receber o Vale Gás. Como faz para receber esse Vale Gás? Você precisa, já que se você atende todos esses requisitos, ir lá no CRAS, que é no Centro de Referência à Assistência Social do seu município, e solicitar por lá o Auxílio Gás. Beleza? Deixa eu colocar aqui a mensagem na tela. Eu mencionei a Mariângela aqui, mas não coloquei aqui. Sobre o Vale Gás. Por causa da sua contribuição aqui, Mariângela, comecei falando do Vale Gás, que ainda vai ser entregue em dezembro, seguindo o mesmo cronograma do Auxílio Brasil. Lembrando também uma informação nova, é que o Vale Gás sempre é depositado junto com o Auxílio Brasil. Então, aquelas pessoas que recebem o Auxílio Brasil e que recebem o Auxílio Gás vão receber esse mês os R$ 400,00, mais os R$ 200,00 de bônus, R$ 600,00, mais os R$ 120,00, que o Vale Gás esse mês de dezembro é de R$ 120,00. Porque até o final deste ano, esse mês de dezembro é o último pagamento no valor integral do gás. Então, o governo, a média brasileira do valor do budichão de gás é de R$ 120,00. Então, esse mês de dezembro as famílias podem receber aí até R$ 720,00, beleza? Vamos lá, vamos lá. Tiago Laranjeira mandou um oi aqui, a Edna já mandando uma intercessão aqui, uma saudação. A Jane Meire mandou aqui, eu tenho, provavelmente o Vale Gás, né? Conta aí pra gente sua experiência, Jane, como que foi ser feito pra conseguir, foi difícil, como que foi? Bom dia, Tiago. Jailson, bom dia, Brasil. Bom dia, Alexandre Barreira, lá de Saquarema, Rio de Janeiro, terra linda, maravilhosa. Já passei por lá, indo pra Cabo Frio, né? Mineiro gosta muito de Cabo Frio, mas ainda não tive o privilégio de dar uma passada, de parar, na verdade, lá em Saquarema. Jailson Araújo vai ter o décimo terceiro? De que que você fala, Jailson? Pra quem trabalha, o décimo terceiro é uma, como diz a palavra, é um direito, né? Mas décimo terceiro do Auxílio Brasil nós não temos, nós temos o décimo terceiro do INSS, então especifica aí qual décimo terceiro aí que você quer saber se nós vamos ter ainda este ano. Edna Pereira, Edna, bom dia, o empréstimo acabou ou continua? O empréstimo continua, tá? Normalmente, a única diferença é que, como a Caixa Econômica estourou ali o teto, o limite que ela tem de recursos pra fazer empréstimos, o limite que ela tinha era de 890 bilhões de reais, e já emprestou mais de 1 trilhão de reais, ela teve que começar a ser um pouco mais restritiva, um pouco mais exigente na hora de conceder o empréstimo consignado, mas continua concedendo, não tá parado, não foi proibido nem nada. E os bancos particulares, tem uma lista, né? É só você jogar no Google, depois eu posso falar aqui, quem quiser manda aí, ó, fala aí pra mim. A lista dos bancos, são 13 bancos no total, além da Caixa Econômica, que faz o empréstimo consignado. Então, se na Caixa tá difícil, o sistema tá ruim, tá fora do ar, o pessoal lá na agência, o pessoal na agência italotérica tá com dificuldade da informação, procura o banco particular, quem sabe? A tendência é que o particular seja muito mais rápido, e até mesmo, às vezes, mais prestativo do que o próprio banco público, tá? Alexandre Barreira e o décimo terceiro, e o décimo vai rolar? O décimo, deve ser o décimo terceiro, o décimo já rolou, né? A gente tá no décimo segundo. Se você estiver falando do décimo terceiro, Alexandre, me fala aí de qual benefício você tá falando do décimo terceiro, tá bom? Adriana Santos, bom dia, bom dia, Adriana. Seja muito bem-vinda, deixa eu ver aqui. Hoje, me desculpa, mas hoje foi difícil acordar, viu? Mas Deus ajuda quem cedo madruga, né? E é por isso, queridos, que eu quero até trazer pra vocês aqui um pedido, né? O canal Live Cidadão não cobra nem um centavo pra trazer essa informação. A gente também não cobra nem um centavo das pessoas que nos assistem. A única coisa que a gente pede é inscreva-se no nosso canal. Tem um botãozinho escrito inscrever-se. Quanto maior o canal fica, mais importante ele fica dentro do YouTube, mais o YouTube mostra pras pessoas, a gente alcança mais pessoas. É legal também você ativar as notificações. Quando você ativa as notificações, o YouTube entende que esse vídeo é importante e ele vai entregar pra mais pessoas, a gente vai conseguir alcançar mais pessoas. Já tem meses, gente, meses que temos 2 milhões e 190 mil inscritos. Tem muita gente que assiste a gente, mas não clica em inscrever-se. Clica aí, ó, o botãozinho tá na cara aí, ó, só clicar em inscrever-se. Clica no joinha também, também não custa nada. Clica aí no joinha e clica... Eu não sei agora, nem lembro porque o YouTube muda muito, onde está aí o botão ativar as notificações, porque todas as vezes que você ativa as notificações, você vai receber no seu celular uma notificação nova. Todas as vezes que postarmos vídeos novos, a gente posta aqui nesse canal pelo menos 2 vídeos por dia, fora as nossas lives, toda quarta e sexta-feira. tudo gratuito pra você, só você se inscrever, dar o seu like e também assinar as notificações, tudo gratuitamente pra você, tá?